5. Prevenção Há casos em que há mais de um juízo competente para o julgamento de determinada causa. Imagine-se, por exemplo, que ela deva ser proposta perante o Foro Central da capital de São Paulo. Ocorre que há, ali, mais de 40 juízos cíveis, todos igualmente competentes. 6. Haverá necessidade de fixar qual, dentre eles, será o competente. Ou, então, a situação em que o CPC fixa foros concorrentes, como no caso dos acidentes de veículos, em que a demanda pode ser proposta no foro do local do acidente ou do domicílio do autor, cabendo a este a escolha. Na verdade, são duas as situações em que a prevenção deverá ser considerada. Ambas mencionadas na lição de Cândido Dinamarco. Consideradas as situações em que a prevenção se dá e a dimensão maior que ela assume em certos casos, são de duas ordens. As prevenções, segundo os dispositivos que as estabelecer, a saber. Primeiro, a prevenção originária, referente à própria causa em relação à qual se deu. Segundo, prevenção expansiva, referente a outras causas ou mesmo outros processos. Em outras palavras, a prevenção será fundamental para fixar a competência de determinado juízo, quando houver mais de um competente para determinada causa. E para identificar qual dos dois juízos atrairá outras ações, como em casos de conexão ou continência. A prevenção, nos termos do artigo 59 do CPC atual, é dada sempre pelo registro ou distribuição da petição inicial. A prevenção expansiva é aquela que relaciona uma ação nova com outra anteriormente ajuizada, idêntica ou semelhante. Se houver semelhança, como nos casos de conexão ou continência, a nova ação deverá ser distribuída por dependência para o juízo onde corre a anteriormente ajuizada. Artigo 286, inciso 1 do CPC. O artigo 286, inciso 2, traz situação de prevenção em caso de ações idênticas, ou quase, o que ocorrerá quando, tendo sido extinto o primeiro processo sem resolução de mérito, houver reiteração do pedido, ainda que em lites consórcio com outros autores, ou mesmo quando parcialmente alterados os réus da ação. Nesses casos, a nova demanda será distribuída por dependência ao juízo no qual tramitou a antiga. Há prevenção também em segunda instância, e o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento ou relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 930, parágrafo único do CPC. 6. Conflito de competência É um incidente processual que se instaura quando dois ou mais juízos ou tribunais se dão por competentes para a mesma causa, caso em que haverá conflito positivo ou por incompetentes com o que haverá conflito negativo, ou ainda quando, entre dois ou mais juízos, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. CPC, artigo 66. 6.1. Procedimento do conflito Vem regulado nos artigos 951 a 959 do CPC. De acordo com o artigo 951, o conflito poderá ser suscitado pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público será parte nos conflitos que suscitar e fiscal da ordem jurídica nos que forem suscitados pelos demais legitimados, mas apenas quando presentes as hipóteses do artigo 178 do CPC. Ausentes essas hipóteses, o Ministério Público não intervirá. Mas o conflito suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público pressupõe a efetiva discordância entre os juízes envolvidos, que se acham todos competentes ou todos incompetentes. O réu que tiver arguido incompetência relativa não poderá suscitar o conflito, porque ou bem o juiz a acolheu e a sua pretensão foi satisfeita, ou não a acolheu, e caberá recurso. Daí a vedação do artigo 952 do CPC. É fundamental a identificação do órgão que deverá promover o julgamento do conflito. Como envolve dois ou mais juízes, será necessário que as decisões proferidas por tal órgão sejam aptas a vincular todos. Se todos os juízes envolvidos são estaduais, a competência será do Tribunal de Justiça. Se todos são federais, do Tribunal Regional Federal. Mas se o conflito for entre juízes federais ou estaduais, entre eles e juízes do trabalho, ou entre juízes estaduais de diferentes estados, ou federais de diferentes regiões, o conflito deverá ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o artigo 102, inciso 1, o da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. E de acordo com o artigo 105, inciso 1, a linha D, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado ou disposto no artigo 102, inciso 1, ou, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Identificado o órgão julgador, o conflito será suscitado por petição ao seu presidente, por ofício do juiz, ou por petição pelas partes ou pelo Ministério Público. O regimento interno do tribunal poderá identificar a quem compete julgá-lo. Por exemplo, no Estado de São Paulo, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça. O relator designado ouvirá ambos os juízos em conflito. Se este tiver sido suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público, e se o conflito foi suscitado de ofício por um dos juízes, o relator ouvirá o outro e após colherá o parecer do Ministério Público no prazo de cinco dias nos casos em que ele intervém. Quando o conflito for positivo, o relator, de ofício ou a pedido de qualquer das partes, pode determinar que o processo fique suspenso até que haja decisão. Nesse caso, ou quando o conflito for negativo, será designado um dos juízes para resolver as questões de urgência. Havendo súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal ou tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, o conflito pode ser decidido de plano pelo relator, cabendo agravo interno no prazo de 15 dias para o órgão incumbido do julgamento. Não sendo caso de decisão de plano, será designada sessão de julgamento. O tribunal, ao decidir o conflito, declarará qual o juízo competente, pronunciando-se sobre a validade dos atos praticados pelo incompetente. O conflito de competência só cabe se ainda não existir sentença transitada em julgado proferida por um dos juízes conflitantes. Súmula 59, do STJ. 7. Da cooperação nacional O Código de Processo Civil trata, em capítulo próprio, da cooperação entre os órgãos do poder judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, incluindo os tribunais superiores. O artigo 67 impõe um dever de cooperação recíproca entre eles, por meio de magistrados e servidores. O pedido de cooperação independe de forma específica e deverá ser prontamente atendido. Pode ter por objeto auxílio direto, reunião e apensamento de processos, prestação de informações, atos consertados entre juízes cooperantes, atos esses que poderão consistir, entre outros, na prática de citação, intimação ou notificação de alto. Obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimentos, efetivação de tutela provisória, efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas, facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial, centralização de processos repetitivos e execução de decisão jurisdicional. Para tanto, os órgãos judiciais poderão se valer das cartas de ordem precatória e arbitral reguladas no próprio CPC.